O vídeo de hoje é sobre suspiro, mas aposto que o que você quer aprender mesmo é montar aquele doce que todo brasileiro adora, merengue. Essa é uma das receitas mais fáceis que eu já fiz aqui no Dicas. Vamos começar colocando o nosso açúcar refinado aqui no banho-maria, junto com as nossas claras. E vamos misturar com o fuê e ele vai cozinhar aqui no banho-maria até todo o açúcar derreter. Você não precisa bater, é só misturar de vez em quando para o açúcar se derreter por igual. Tem duas formas para você saber se as suas claras estão no ponto correto. Uma delas é você levantar aqui e pegar um pouquinho da clara e passar entre o seu dedo e se não tiver mais nenhum grãozinho de açúcar, ela já está boa. Outra técnica é para quem tem o termômetro em casa, conferir a temperatura e ela está pronta quando ela chegar aos 60 graus Celsius. Isso quer dizer que ela está pasterizada e segura para a gente poder consumir. Vamos colocar essa mistura de clara direto aqui na batedeira. Agora a gente vai começar a bater na velocidade baixa e vamos aumentando conforme a clara for montando. Olha só como ficou o nosso merengue. Já está super brilhoso e agora a gente entra com o açúcar de confeiteiro. Vou colocar também mais cinta de baunilha. Se quiser colocar na sua casa zeste de limão, de laranja, o aroma que você preferir. É importante lembrar de raspar bem a lateral aqui do bowl para que tudo se incorpore uniformemente. E agora vamos voltar a bater. Com o nosso merengue pronto, já podemos fazer os nossos suspiros. Vou encher aqui um saco de confeiteiro. Vocês podem usar o bico que vocês mais gostarem. Hoje eu estou usando um biquinho pequeno. Aqui eu tenho uma forma preparada com um tapetinho de silicone. Se não tiver na sua casa, o papel manteiga dá certo igual. E agora a gente só vai usar aqui o bico para poder fazer pequenos suspiros. E você também pode fazer do formato que você quiser. Uma bolinha, ele pingadinho. O formato não importa. Agora que os nossos suspiros estão prontos, vou levar para o forno na temperatura mínima. Então, o mínimo que o seu forno for antes da chama apagar, essa é a temperatura ideal. E ainda assim eu vou deixar a porta semi-aberta. Se a porta do seu forno não para sozinha, você pode colocar uma colher de pau para deixar o ar circular. O tempo de forno varia com o tamanho do suspiro que você fez. Se você fez um suspiro muito grande, ele vai demorar para poder secar. Esses pequenininhos vão demorar provavelmente uns 40 minutos até 50 minutos. Olha só que bonitinhos. Vou até tirar um aqui. Ele está completamente seco por fora e por dentro. Vou comer um. E agora é a hora que você estava esperando. Vamos montar o merengue? Vou começar pegando alguns suspiros e vou colocar aqui no fundo do copo. Seguida por um bom chantilly que a gente já ensinou a fazer. Então, se você quiser pegar a receita, clica aqui em cima. Hoje, para poder dar uma incrementada nos meus morangos, eu coloquei um pouquinho de açúcar de confeiteiro, essência de baunilha e umas folhinhas de manjericão. Vamos ir com mais alguns suspiros. E repetir as camadas. Vamos agora deixar bem alto o chantilly para poder finalizar a nossa montagem. Bem aqui no fundo, ele forma essa caldinha. Dá para ver? Vamos usar essa caldinha para poder finalizar aqui em cima. Alguns morangos, uma folhinha de manjericão e bastante caldinha. E está pronto o meu merengue. Aposto que você adorou e está querendo devorar essa sobremesa na sua casa. Obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.